Profanado, como uma fúria que vi poucas vezes. De que batalha rastejou? A portada veio buscar espolhos. Nossa dignidade não foi suficiente? Você volta para zombar da nossa família? Desmereceram o sacrifício do meu pai? Me dente doida, não tenho rixa com você. Qual rei traidor enviou você? Foi o Edwin? Burgrat? E? Não sigo ordens de nenhum rei. Nem vou me culpar a você. Você ousa se intrometer? Vai ser esfolada comigo! Para trás! Estraçanha! Levantem! Estraçanha! 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 E agora alguém se multiplicar? Sou uma! Tenho muitos! E quem é de um monte é essa? Me de sorte! Você foi bem, Guerreiro! Busqueiro! Durou bastante! Mas agora não vou me segurar! Se tiver que tomar seus olhos, o farei! Para trás! Tchau, tchau. 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 Tchau.